acabei de fazer a coleta desse gambá da do gênero de delps também conhecido como opossum é um filhote macho aqui no bairro teotônio batista de freitas ele não tem nenhum ferimento coletado de forma segura eu agora vou encaminhar ele aqui pra mata próximo ao bairro teotônio batista de freitas mesmo de freitas aqui na cidade de peleopoldo fazer essa soltura agora aqui de forma segura é um animal saudável estava em uma residência me ligaram o claudinei amigo meu me ligou para poder fazer essa soltura aqui a coleta a soltura desse animal vou soltar aqui na mata de cerrado e desejar aqui uma boa vida para o nosso amiguinho aqui ele vai ter árvores e vai ter fontes de alimento bem pessoal vai ser feita agora a soltura aqui do nosso amigo opossum este é o opossum gênero de delps um gambá macho um dos primeiros mamíferos que acompanha a humanidade e desde muito tempo está presente aqui na ele é territorialista defende bem seu território é muito bonito e muito satisfatório saber mais um bichinho vai ser solto aqui na natureza e ver bem meu nome é dênis aparecido valério é mais uma soltura de animal silvestre coletado em área urbana